Eu era tímido, mas eu já gostava de dançar. Aí quando eu vi que estava tendo aula de dança, eu entrei. Bom, nosso aluno Carlos, ele era um pouco duro e ele também era bastante tímido. Conforme foi indo na dança, ele foi perdendo toda essa timidez. Hoje em dia é super badalado na escola, eu converso com bastante pessoa e é um grande pé de valsa agora. Hoje eu já chego e já começo a dançar. Eu mesmo, às vezes, eu te amo. Já consigo falar com as pessoas. O nosso projeto, Sincronia da Dança, ele começou porque três integrantes nossos dançavam no intervalo, então chamava um pouco de atenção e muitos alunos queriam aprender a dançar. Tivemos que unir o útil ao agradável, como temos um festival que todo ano participamos e também percebemos a timidez de muitos alunos na escola. A gente queria criar uma interação também dentro dos dois turnos, de manhã e tarde, para os alunos conhecerem, formarem novas amizades e aprenderem a dançar. Eu acho que é muito importante para mim, para todos que estão participando, porque eu sei que tem muita gente que não tem oportunidade, gostaria de ter, mas não tem. E eu fico muito feliz porque a nossa escola tem essa oportunidade de ter um projeto tão legal. Bom, o pessoal do Fundamental participa mais das aulas, porque eles dançam mais, eles têm mais tempo para ensaiar, para ficar aqui. É muito legal ver eles ensaiando, copiando a gente, dançando os mesmos passos, é muito legal. Todo mundo se junta, um ensina o outro, um aprende com o outro, e aí é melhor. Eu até acho melhor, sabe? Um age do outro e assim segue o projeto. De boa, todo mundo de boa com todo mundo. Legenda Adriana Zanotto